Boa rapaziada, e aí? Publicação do Piqueires, vale o seu like? Pois bem, vale o meu, tá? Não sei o seu, mas vale o meu. Quando surge rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E o desespero bateu na diretoria, né? Lá pros lados da Espanha se fala que o Palmeiras realmente tem um interesse no William José. Lembrando, o William José já estava com possibilidade de retorno no final do ano passado, onde o Vasco procurou o jogador, o São Paulo também consultou. E agora, o que se diz aí é que o Palmeiras está de olho e já fez uma proposta. A proposta foi baixa, aumentou mais um milhão de euros, que eu acho que é o que vale. Inclusive, pra gente ter uma boa análise, é importante a gente ter aqui, ó. William José, valor de mercado, que eu não deixei aberto do William José, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre o William José. Vamos começar com essa publicação do Piqueiresse, que ele falou aqui que somente... Basicamente, ele disse que somente quem tem coragem erra. Ou seja, está baseado na sua tomada de atitude, na sua escolha. E ele disse que vai seguir errando, mas nunca vai deixar de tentar. E ele finaliza falando que os covardes não fazem história. Vamos para cima, vamos avante, vamos arriba. Bom, eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito do Piqueiresse. Eu acho que também, quando o Murilo converteu o pênalti de classificação contra o Galo, a gente não pode colocar nas costas de um jogador quando a disputa é pênalti. Então, não dá pra colocar nas costas do Murilo, não dá pra colocar nas costas do Piqueiresse. E hoje, pra ser bem sincero com vocês, a gente falou muito a respeito disso na nossa transmissão ao vivo, lá no Insta Verde TV. Se você ainda não viu, dá uma passada lá, deixa a sua opinião. Hoje tem debate aqui no Não Importa o que Digam. E eu tô com o Piqueiresse. Eu prefiro o cara que é corajoso, que é um lateral, que quis bater, bateu mal, mas que não teve medo, foi lá e cobrou. Ao invés de atacantes do Palmeiras, que basicamente entra ano e sai ano. E o Palmeiras tem uma dificuldade absurda, absurda, de ter centroavante de culhão. Um cara como o Pedro, como o Caleri, como o próprio Gabigol, como o Cano, por exemplo. Caras que têm o desejo de bater pênalti. Enfim, uma outra coisa também, nós temos um jogador extremamente valorizado, que claro que vai receber também propostas em breve, que é o Rafael Veiga. Por hora, a gente não tem nada aqui oficial pra falar do Veiga. Então, eu saí desse assunto do Piqueiresse, que já me irrita só por si só, mas é bem assustador o valor que o Veiga chegou atuando no mercado brasileiro. E um jogador que não teve uma transferência pra Europa. É de se ressaltar, o Veiga começou bem a temporada, não jogou absolutamente nada. Foi o mais um no jogo de ontem que não jogou nada, mas que está em plena valorização e pode chegar propostas em breve pro Veiga também. Na verdade, o Palmeiras diz que até tem sondagens, enfim, mas nada muito sério, nada muito concreto. O Veiga é um jogador hoje extremamente valorizado. 18 milhões de euros pra um atleta que só atuou aqui, é realmente algo impressionante. Porque quando um atleta bate na Europa e volta, ele já bate com essa valorização. Não foi o caso aqui do Veiga, né? Ele tem toda a carreira desenvolvida no Palmeiras. A gente tem uma pequena passagem lá pelo Atlético Paranaense, foi bem lá também. Volta aqui no Palmeiras e hoje, até agora, nenhum gráfico de queda, né? Muito, assim, que dá pra se destacar. Somente aqui, ó, que foi um período pequeno de 2022. E depois ele tem uma valorização até por conta do fator seleção brasileira. Bom, então toda vez que cobrar o Veiga é também porque ele é um jogador de seleção. E isso o atleta tem que ter em mente. Contratado o Lázaro, que deve chegar aí, deve ser anunciado entre terça e quarta-feira. Acredito eu, né? Pode ser que seja anunciado até hoje, mas eu acredito que fica pra terça ou quarta, até por conta dessa folga geral ali da Academia de Futebol. Eu peguei esse trecho da TV Flamengo, não vou colocar nada aqui com áudio, mas só pra vocês visualizarem aqui acima de mim, né? Resenha com o craque Lázaro, né? Era mais ou menos assim que o Flamengo vendia a imagem do Lázaro. E realmente, se a gente parar pra pensar o que o Lázaro pode oferecer, galera, e se comparado, tá? Se comparado ao Bruno Rodrigues, se comparado ao Breno Lopes, que deve estar indo pro Vasco, aqui sim foi uma aquisição do Palmeiras. Que é claro, por empréstimo, tá? Por empréstimo, mas uma aquisição que faz sentido e que eu acho que agrega valor se comparado a Breno Lopes e Bruno Rodrigues, tá? É verdade também que na Europa o Lázaro, ele não teve até agora, tá? A valorização que se esperava em os números. Números não são bons de gols e assistências, são nulos, na verdade. E aí ele tem uma oportunidade de fazer história aqui. É um jogador que ainda vai atingir valorização, assim como o Veiga, quando veio pro Palmeiras, e assim como o próprio Rômulo, que é mais um jogador aí que tende a ser reforço do Palmeiras pra próxima temporada, né? Então você vê aqui no chat que a torcida do Flamengo gostava do Lázaro, sim. E o Flamengo vendia a imagem dele aí como um craque, né? Ou como um futuro craque. Ainda não se comprovou, é verdade. É um jogador que atua na extrema, né? Ele atua na ponta esquerda, então é da esquerda pra direita. Depois lá na frente, quem sabe o Dudu retornando bem. Dudu atuando do lado direito, dando profundidade. O Lázaro é uma contratação que eu tenho muito mais a elogiar do que criticar. Eu queria saber a opinião de vocês, tá? Rapaziada, quem tá chegando na estreia, pedi pra vocês deixarem o like. E aqui a gente vai pro assunto principal do vídeo, né? Nós temos aqui a imprensa espanhola. Eu tô pegando aqui um setorista, ou um cara que acompanha de perto aí o futebol espanhol, pra colocar pra vocês a publicação. O William José, né? O Palmeiras, ele primeiro fez uma oferta de 5 milhões de euros. Então vamos voltar aqui no preço do William. Ele vale 6. É mais ou menos a história do Tabata. O clube europeu, ele dificilmente, ele tem contrato até 26. Eu acho que nem 6 eles vão aceitar. No meu ponto de vista, eu acho que é o que vale o William José, e já tento explicar o porquê. Mas eu acho muito difícil eles acabarem negociando pelo valor de 6 milhões de euros com contrato até 2026. Pode ser que eu esteja errado e vamos esperar pra ver, tá? E aí o Palmeiras, ele subiu, né? De 5, que era o oferecido, pra 6 milhões de euros, pra chegar nesse acordo, tá? No Brasil estão decididos por o William José. Bom, rapaziada, não é a única opção, vamos ser sinceros. Existem outras opções pro setor ofensivo, sim, tá? Você vê que o assunto, o William José, tá em alta. Lá nas redes sociais, ou em qualquer rede social, tem até aqui, ó, Papo de Parmeira colocando um esboço de time com quadrado, mais flaco o William José. Discordo, não dá pra jogar esses dois centroavantes juntos. Tem que ter também alguém ali pra suporte, marcação, pressão. Porque você imagina depois, onde você coloca o Lázaro, tá? Onde você coloca o Hendrick, enfim. Mas aqui é uma crítica em chega de Rony, tá? Quando a gente dá uma passeada aqui, o MVVC do Zé, Palmeiras e Betis perto de chegar em um acordo, ó, uma hora atrás. Lembrando, eu acho difícil por 6 milhões de euros, tá? A não ser que a decisão do William pesa muito. Até porque ele tá na temporada europeia desde 2013. É um jogador que teve plena evolução na Europa. Teve momentos muito de alta. Chegou a valer 30 milhões de euros. E aí ele apresenta a queda, que é quando normalmente o futebol brasileiro faz aí. Ele vai repatriar o jogador, né? Então temos aqui algumas questões, ó. O William José perto de partir pro Palmeiras, aumentaram a oferta pro Real Betis. Já rejeitou uma oferta de 5 milhões e agora de 6 milhões, tá? Palestra News, ó. O Betis está finalizando a saída de William José pro Palmeiras. Isso aqui não é o que a gente tem como verídico no momento. Mas informação aqui do Fran Navarro, tá? O Lucas Delamore, grande Lucas, um abraço pra ele. O tweet que fiz mais cedo pro Bernard vale pro William José. Ninguém fica tanto tempo na Europa sendo um completo bagre. E realmente bagre o William José não é. Você que tá aí do outro lado da telinha, você pode falar assim, pô, Fernando, o William José tem características do Flaco, então por que não coloca o Flaco pra jogar? Essa é a pergunta. O nosso treinador não deve gostar do Flaco, tá? Tá meio que cada vez mais ficando claro e evidente isso, pelo menos pra mim. Mas a gente precisa de um cara experiente segundo o próprio Abel. E o William José, desculpa, ele pode não ser o melhor jogador do mundo, mas não vai sentir pressão não, cara, de jogar Libertadores. Isso daí eu duvido muito. Centroavante diária, homem em gol, tem uma boa bola parada, sabe jogar de costas pro gol também, enfim. Então, mas se arriscar nesse perfil de jogador, diminui muito a chance de errar. E eu concordo. Apesar de não ser craque, se o padrão das nossas contratações fossem o William José, mais ou menos jogadores ali que estão na Europa, igual ele citou o Bernard, com toda certeza, a chance de dar errado, a chance da gente reclamar ou da contratação flopar é muito menor. É muito menor porque não é um cara, é um cara que pode chegar aqui e não fazer gol. Mas não é um cara que vai tremer, não é um cara que vai correr na hora de uma penalidade, não. Então, eu fico imaginando uma disputa de pênalti 5x5, né? O William José não bater a primeira e a segunda cobrança. Eu acho muito, eu acho impossível, tá, rapaziada? Eu acho impossível. Na verdade, esse é um ponto de crítica que a gente tem que fazer. Como é que pode um time do tamanho do Palmeiras não ter um centroavante pra colocar a bola debaixo do braço e cobrar a primeira cobrança? A segunda, até porque o próprio Rony fala da predisposição na coletiva de ontem. Então, se é quem tem mais confiança, a gente precisa de um cara, coloque a bola embaixo do braço e queira, né? E queira cobrar aí também pênaltis, né? Que queira ser essa referência. Então, tem algumas jogadas aí também. Aqui é complicado por conta dos direitos autorais, tá? Ainda mais as imagens da La Liga. Mas, enfim, pedir aí a sua opinião, tá? Palmeiras, ele avança no preço. Eu acho que 6 milhões de euros o Betis não vai aceitar por ter ainda esse contrato. E vamos só explicar um ponto que ficou faltando. Porque se a gente parar pra pensar, o Betis acaba de fazer essa aquisição. E pensa aqui comigo, eu não sei em época quanto foi. Mas, quando ele vem do Volves pro Betis, são 18 milhões de euros envolvidos, tá? Na temporada 21. Tem, lógico, uma queda de mercado. Mas, eu creio que o Betis queira receber aí cerca de 7, 8 milhões de euros. Eu não acho de verdade que 6 o Betis entrega ele. Mas, vamos esperar pra ver aí. Pode ser que o Palmeiras consiga. Muito, muito do desejo do jogador. Uma outra coisa também aqui pra gente mostrar. Se a gente passar no perfil do jogador, uma coisa que não é fundamental. A gente vem reparando isso nos últimos anos. Mas, conta também que é o desejo da torcida, né? Então, você vê aqui que já tem alguns palmeirenses comentando. Vem pro Palmeiras, beleza? Se parar pra pensar, na real, é a maioria, né? É a maioria aqui. Palmeirense, você vai ver um São Paulino ou outro também falando. Mas, no São Paulo, tem o Caleri. Eu acho muito difícil o William José chegar no São Paulo hoje. A não ser se o Caleri tiver problemas físicos bem graves mais pra frente. Pra ele tirar a titularidade do Caleri lá no São Paulo. E também não encaixaria mais um atacante, porque ele já jogou com o Caleri e com o Luciano. Então, não vai encaixar praticamente três centroavantes, porque o Luciano se transformou no meio há pouco tempo. Enfim, então, é a atualização aí do William José, tá? Na espera aí pelo Lázaro. E também definindo essas saídas. Lembrando que ainda tem a Tuesta pra definir saída. Agora o próprio Breno Lopes. É isso que a gente tem aí pra informar, barra, né? Discutirmos, beleza? Deixa o like, rapaziada, aqui embaixo no vídeo. Deixa a sua opinião também a respeito do William José. Se esse é o nome que deixaria você tranquilo, sossegado. Se essas contratações, Rômulo, William José e Lázaro, fecha por aí. Se você acha que não, não é o suficiente. Comenta aqui também. E acredito assim, cara. William José na frente, Lázaro de um lado, Dudu do outro. Veiga de apoio, Aníbal e Zé Rafael. O time fica bem menos feio. Meu ponto de vista. Fica bem menos feio. Tamo junto, rapaziada. Até mais tarde no Ao Vivo. E valeu.